E aí galera, tudo bom? Estamos aí de volta com mais um vídeo, hoje o vídeo vai estar super legal Vamos estar falando sobre a amizade Como vocês estão, como tem passado, depois de um vídeo que eu fiz com a cara pálida Sem nenhum botãozinho, uma coisa na cara Agora a gente vai fazendo aí um vídeo todo armado Não se esqueça de inscrever-se no meu canal se você é novato, tá? Não esqueça de deixar aí logo o seu joinha Se você já veio até aqui e está batendo um papinho comigo, dê o seu like aí Aperta essa mãozinha que está pra cima, tá bom? Então vamos lá gente Olha, hoje eu estou falando sobre amizade porque é um assunto muito importante na vida da gente A gente precisa entender o que é amizade, o significado de ter um amigo Porque às vezes a gente perde amigos, a gente acaba se decepcionando com amigos A gente acaba... Eu sou uma pessoa que não tem muita idade, assim, né? Mas eu acredito que o pouco de tempo que eu tenho de vida eu aprendi muita coisa sobre amizade E teve algumas situações que me fizeram refletir na questão do que significava amizade Então decidi fazer esse vídeo para o meu canal relacionado à amizade Então vamos lá No dicionário, gente, o significado de amizade Fala que é assim Simpatia recíproca entre duas pessoas Uma espécie de semelhança entre pessoas Um ser que seguiria até o exílio Que defenderei com todas as minhas forças É uma disposição permanente que decorre de uma escolha livre e recíproca É, não ainda não é muito isso, mas tudo bem Gente, amigo é para a gente poder compartilhar coisas É para a gente poder contar É para você receber um conselho É para você estar ajudando É para isso que servem os amigos Certo? Eu tive muitos amigos, muitos amigos mesmos Em várias situações, em vários lugares diferentes Eu tive amigos na escola, eu tive amigos na infância Eu tive amigos, eu tenho amigos na igreja Eu tenho amigos em vários locais que eu tive Teve uns que, como em tudo que a gente vê na vida Tem os ativos e os passivos, né? É sujeito ativo, é sujeito passivo É tudo ativo e passivo E eu estava pensando que na nossa vida A gente tem amigos passivos e ativos Denise, o que é isso? Lá vem Denise, que é essas ideias loucas Não, gente, não é É sério Talvez você vai até entender um pouco mais Como funciona a situação da vida E você talvez enxergue de uma forma um pouco mais diferente As situações que você se encontrar em relação a amigo, a amizade Por exemplo Talvez o amigo que você teve na época da escola Hoje você tenha pouco contato E você talvez nunca mais viu Ou talvez você tenha contato Mas não se fala como antes Esse amigo se tornou um amigo passivo Porque o amigo ativo é aquele que está junto com você hoje Que participa das suas coisas Que sabe de tudo o que você faz Que gosta de compartilhar Que vai na sua casa Sei lá Que você liga de vez em quando Que você compartilha uma mensagenzinha pelo WhatsApp Esses são os amigos ativos Ou às vezes simplesmente porque uma pessoa não concorda No mesmo pensamento que o seu Definitivamente deixa de ser sua amiga A gente precisa aprender a aceitar o nosso amigo Da forma que ele é Aceitar o amigo na opinião que ele tem Porque senão isso não é amizade Isso não é amigo Entendeu gente? Então é necessário ter essa troca de ambas as partes E eu tenho aprendido isso Então como eu estou aprendendo Eu quero compartilhar isso com vocês Às vezes é difícil É difícil gente É difícil Você está falando as coisas E a pessoa insistindo Aí você dá uma olhada E você fala Sai de perto de mim Mas não Você não pode fazer isso Você tem que ter paciência Você tem que estar ali Do lado da pessoa Para você poder compartilhar E eu acho assim Que uma boa forma De a gente permanecer com uma amizade É pensar assim Eu sou um amigo Que eu gostaria de ser para mim? Hum? Hein? Pois é Se todas as pessoas pensassem dessa forma Talvez as amizades durariam mais Talvez as amizades seriam mais sinceras E assim seguiam por diante Porque às vezes tem pessoas que Leva amizade como uma coisa muito boba Ou então às vezes tem gente que leva amizade muito a sério E às vezes tem gente que não entende isso Tem gente Uma coisa importante gente Que eu também acho legal falar com vocês É que assim Amigo Ele não é perfeito Amigo ele é imperfeito O único amigo que é perfeito Se chama Jesus Cristo Espírito Santo de Deus Porque os outros não são perfeitos Então às vezes você coloca Tamanha expectativa em um amigo Que você não recebe E acaba dizendo que não era amigo Aquilo não era um amigo Aquilo era um trem na minha vida Vocês estão entendendo? E quantas vezes aquela pessoa te fez o bem E você acaba dizendo que aquela pessoa não era um amigo seu Então vocês venham poder refletir Gente nessa aí Sobre nessa questão da amizade Tá? Então a gente também tem que cuidar das nossas amizades Zelar delas Então gente Conserva isso Sabe? Procura zelar da amizade que você tem Ou talvez você fale assim Eu não confio mais em ninguém Não existe ninguém tão sincero Não existe ninguém que seja amigo de verdade Não existe sim Basta você olhar adiante Você realmente confiar E pronto Às vezes a gente pensa assim Que Poxa o mundo tá perdido Você não acha mais gente como antes Amigo como antes Acha sim gente Acha sim Acha sim Pode ter certeza É muito importante gente A gente ter uma amizade saudável Então guarda mesmo assim No coração Guarda de todo coração Viu? Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês possam ter feito essa reflexão junto comigo Fiquem com Deus Viu gente Eu espero mesmo que vocês tenham gostado De todo coração Que nós venhamos poder refletir E valorizar cada vez mais Os nossos amigos Tá? Fiquem com Deus Não esqueça de dar o seu joinha E inscrever-se no canal Tchau